Boa noite, sexta-feira, dia 7 de abril, vou falar sobre os destaques do IBOV de hoje. Maior alta do dia com JBS, 3.89% de alta. O papel vem ainda numa tendência de baixa, já vinha muito agressiva e hoje dá uma corrigida. Ainda testou o Bollinger inferior, subiu com bom volume, não deixou nenhuma formação especial. Pode ser que continue no repique, buscando a região de 10,60, 10,70, mas acima disso desfaz a linha de baixa, mas ainda não é reversão para alta. Por enquanto, tendência de baixa segue em pleno vigor e FR saindo da zona de sobrevenda, implicando para alta, também deixando sinal de compra. Mas cuidado, porque é operação contra tendência. Segunda maior alta com eco-rodovias. O papel finalmente vai rompendo o 9,22 e se confirmar na segunda-feira, vai favorecer compras armando o pivô de alta, buscando o topo em 9,79 ou a próxima resistência em 10,19. E vai armando uma linha de alta de curto prazo. Segue acima da média de 21, que ajuda o papel a favorecer movimentações de alta. Terceira maior alta com Natura. O papel segue em tendência de alta. Já tinha feito rompimento ontem, hoje vai confirmando com uma boa pressão. Segue com bom volume. Realmente agora deve ir rapidamente, chegar nos R$31. E se romper os R$31, buscar lá a região de R$32,50, R$32,80. Quarta maior alta com rumo. O papel segue dentro da zona de congestão ainda. Voltou a desenhar um triângulo simétrico. Banda de Bollinger vão estreitando. Volume um pouco abaixo da média. Está aqui bem enroscado com a média de 21. Segue sem tendência definida. Precisa romper de R$9,00 para sinalizar alta ou perder o R$8,45 para quedas. Quinta maior alta com energias do Brasil. É NBR3. O papel segue sem tendência definida. Está aí, testou a média de 21. Segurou. Está aí a 21 e a 200. Estão bem próximas. Realmente o papel está sem tendência definida nenhuma. Não tem muito o que fazer aqui. Do lado dos taxis negativos. WEG. 2,34% de queda. Vai aí sinalizando a formação de um topo duplo aqui no teste dos R$17,90. Vai recuando. Se a média de 21 segurou. Se na segunda-feira perder a mínima, venho buscar aqui a região desse fundo aqui dos R$16,22. Que se perdido, vai confirmar o topo duplo. E vai favorecer mais quedas aí até na região de R$15,00, R$14,95. Segunda maior baixa é a Eletrobras, Elet3. O papel segue em tendência de baixa, muito agressiva. Hoje deixou aí um 2G lápide praticamente. O volume é baixo da média. Mas não dá nenhum sinal de repique ainda. Realmente vai renovando o mínimo, mas segue muito feio o papel. Terceira maior queda com Cirela, Cire 3. Vai de lado, totalmente de lado. Perdeu a linha de alta, não fez linha de baixa. Bola de Bollinger segue em paralelas, não estão nem estreitando mais. Volume bem baixo. Bola com média de 21, nada para fazer. Precisa romper ou os R$13,60 para altas, ou os R$12,80 para quedas. A quarta maior queda é com o Banco do Brasil. A papel segue ainda nessa região de topo, praticamente fazendo uma congestão de topo. Hoje fez um quênude de indefinição junto da Bollinger inferior. Está abaixo da média de 21, dá um viés baixista. Se perder mínimas, pode armar aqui um pivô quando perdeu 31,80. E aí, começar uma linha de tendência de baixo e curto prazo. Porém, se repicar e romper máxima, máxima de hoje, pode voltar aqui para buscar o teto da congestão no 34,64. Quinta maior queda, estácio. Segue aí com um ligeiro viés autista. Ontem testou o 16,23, não rompeu. Hoje, novamente, vai deixando aí uma estrela cadente. Se confirmado na segunda-feira, deve buscar o piso da congestão aqui na região de 14,60. Esses foram os destaques do IBOV de hoje. Boa sexta-feira a todos. Bom final de semana e até segunda-feira.